Música Programa muito mais com Ju Pavan Apoio Cultural Restaurante Quarta Estação Beto Carreiro World Estúdio de Dança Adriana Alcântara Restaurante Chefe Valdemar Bom Tempo G.Boltê JS Fast Food Pedilta na Mão Clínica Lipolaser E Molde Beller Casa de Café Gente, hoje quinta-feira tem receita no Muito Mais De uma banoffee deliciosa Que a Jayce Santos traz pra gente daqui a pouquinho Passo a passo, esses ingredientes tudinho Você vai poder acompanhar aqui no Muito Mais Hoje quinta-feira também é dia de muito mais beleza E você pediu e nós vamos reprisar Maquiagem metálica Pá! É, maquiagem metálica, olhar metálico Hoje o Luciano traz essas dicas aí de como arrasar Numa sombra metálica, afinal de contas está fazendo aí Os olhos de muita mulher Hoje também nós vamos mostrar uma entrevista que Ana Círico recebeu a psicóloga Amanda Freigang Ela que vai falar sobre depressão na infância e na adolescência Até porque agora o mês de setembro nós estamos lutando contra o mês do suicídio O suicídio de prevenção ao suicídio E nós vamos falar um pouquinho sobre este assunto A Ana Círico daqui a pouquinho traz informações Hoje também nós temos aí uma dica bem legal de um lugar aqui em Balneário Camboriú Pra você poder fazer as suas compras com tranquilidade Preço bacana e tem mais Pra você ir fazer aquele almoço gostoso demais Já que tem o corre-corre do dia a dia Você pode passar ali na Quitanda, nesse lugar Daqui a pouquinho eu vou passar pra vocês informações Ok? Eu volto já já! Tchau, tchau! Olá minha gente, estou aqui para convidar a todos vocês para economizar de verdade No Super Econômico, todo dia é dia de economizar de verdade Aqui você encontra muitas variedades, grandes marcas e ótimos preços Sexta-feira é dia de comprar frutas e verduras fresquinhas no Super Econômico No açougue sempre tem muitas ofertas e ótima qualidade Venha para o Super Econômico você também Eu faço minhas compras aqui De frente para uma das mais belas praias de Santa Catarina e cercado por muito verde Esse é o restaurante Quarta Estação na Praia de Laranjeiras Cardápio diversificado, carnes, risotos e massas com destaque para peixes e frutos do mar Desfrute de cinco ambientes sendo um climatizado Todos com vista permanente do mar e com um amplo estacionamento Tradição e qualidade desde 1999 Restaurante Quarta Estação, o melhor das estações Se você procura os melhores eletros do mundo, venha para o Espaço Gourmet Eletros Premium Tenha na sua cozinha toda a praticidade, sofisticação e qualidade que uma ampla linha de eletros pode proporcionar Fornos e fogões das marcas mais renomadas do mercado Refrigeradores modernos e funcionais que se adaptam a todos os tipos de cozinhas Coifas exclusivas e inovadoras de diferentes estilos e tamanhos Lava louças, frigobares, adegas, cervejeiras e muito mais Venha para o Espaço Gourmet Eletros Premium A joalheria Iotica Lock oferece o melhor para seus clientes Joias e relógios com as melhores marcas nacionais e importadas que combinam com seu estilo Profissionais de alta qualidade A joalheria Iotica Lock faz ainda a montagem de óculos e lentes Atendimento personalizado e facilidades no pagamento Joalheria Iotica Lock, presente nos bons momentos Avenida Brasil, número 1698 e 1704 Confira Bateu a fome e vontade de se deliciar Peça, peça, chefe Valdemar É muito mais sabor pro seu paladar Peça, peça, chefe Valdemar Na cidade ou beira-mar No almoço ou no jantar Prove essa delícia, você vai gostar Peça, peça, peça Chefe Valdemar Bateu a fome, peça, chefe Valdemar Express Teleentrega em Blumenau, 3222-1015 Em Balneário, Itajaí, 3367-3600 Quer aparecer? Divulgar? Melhorar sua imagem? Então está no caminho certo Anuncie o seu produto ou serviço aqui na TV Litoral Panorama E tenha bons negócios Não perca tempo Entre em contato com o nosso departamento comercial pelo fone 3360-1101 Ou acesse o site Panorama.tv.br Afinal de contas, quem não é visto, não é lembrado Não é mesmo? Baterias Camboriú As melhores marcas para o seu carro, moto e barcos Baterias estacionárias para sistemas de iluminação de emergência Atendimento diferenciado Se sua bateria descarregou ou precisa de manutenção Ligue 9621-4833 ou 3246-2003 E nós vamos até você Consulte nossos preços Baterias Camboriú Avenida Marginal Oeste 618, Vila Real Balneário Camboriú Baterias Camboriú A certeza do melhor negócio Já de prefeita Criamos e vamos implantar o nosso polo tecnológico Investindo 2 milhões de reais Para que a nossa juventude aqui seja protagonista Pois diferente do polo da capital Aqui eles serão preparados na nossa escola de tecnologia e empreendedorismo Para que quando ingressarem no polo Já estejam conectados ao universo da inovação E promovam novas, limpas e sustentáveis matrizes de renda e trabalho A nossa cidade e as nossas famílias Agora nós vamos até o Salão de Boteco O meu amigo Luciano Mastria E ele traz aí dicas de como arrasar Numa make metálica Calma, para tudo Não é uma make metálica Você não vai ser com a cara prateada e dourada por aí É a sombra metálica Roda aí Muito mais beleza Apoio cultural Jebote Oi Ju, tudo bem? Hoje a gente está aqui no Salão Jebote A gente vai mostrar as maquiagens que estão fazendo a cabeça das mulheradas Para a estação de 2016, 2017, verão Que é sombra metalizada Então a gente vai pegar a nossa modelo aqui, a Mari E a gente vai mostrar assim, basicão, o olho metalizado que vai estar usando nesse verão A gente já deixou a pele da modelo preparadinha já E vou mostrar mais o olho mesmo É tendência, super, super tendência agora Tanto o olho quanto a boca O metal vem com tudo agora nessa nova estação Aí passou um primer Que é o famoso corretivo Para passar a sombra nela E vou usar uma Uma cor nela Bem Verão mesmo, né Mari? É legal porque dá para usar Dá para deixar coloridão E tal Daí Tu deixa a boca mais Suave Tchau 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 A make metalizada Ela Remete muito aos anos 80, né Que é Sempre referência Em tudo, né Hoje em dia A moda Remete muito aos anos 80 Então a maquiagem Metalizada Tem um pouco disso também De brilho De punk, né Que é os anos 80 Daí voltou agora com tudo Tipo, pode abusar Pode Fazer de tudo A gente vai passar algumas fotos aí No estúdio também E algumas maquiagens Tanto que está lançando bastante Linha de maquiagens agora Com efeito metal também E Do verão 2017 Vai estar todo mundo aí O batom Você também pode dar um ar Metalizado Porque Não sendo muito, né Sendo sutil Até dá pra dar um Um ar Dá meio que toda Em metal Assim Claro que O menos é mais Lembrando sempre Então Não pode exagerar Daí pra dar um ar Também Mas Metalizado A gente vai Passa uma Eu tô passando Um iluminador aqui Claro que tem vários Batons também Que já vem com efeito Mas Eu quero esse efeito Daí pra dar o último Tom A gente vai passar o iluminador Que é Pode olhar lá em cima Metalizado também Pra dar um efeito Com a pele toda Iluminada Então, viu Ó Esse é um make mais Metalizado Assim Tem que ter atitude Pra usar também Não adianta Tu Então, viu Esse aqui é o look Que a gente mostrou hoje Que ele é todo metalizado Claro que a gente Fez ele super suave Que é pra Poder usar Em qualquer ocasião Em qualquer lugar E Daí vai da sua Criatividade Se quiser abusar Enfim Deixar ele super Over também Ele fica bonito Mas é isso É a tendência No verão 2017 Agora E Bastante cor Bastante metal E Espero que vocês tenham gostado Falou Muito mais beleza Apoio cultural Jebolte Gente, nós vamos Pro intervalo É rapidinho E no próximo bloco Jeice Santos Minha filha Traz uma receita De uma banoffee Mas uma banoffee Que dá até Olha Não tá de sair correndo Agora procurar qualquer coisa Pra comer no intervalo Porque já bateu a fome Eu volto já Vote nos candidatos Da nossa coligação Sou Calico Moro no bairro São Judas Meu número é 22522 Me pedir seu voto Quero ajudar muito O nosso bairro Sou Clayton Schotten Número 22888 Sou empresário Construindo novas ideias Para Balneário Camboriú Conto com seu voto Vote na renovação O medo não pode seguir Fazendo parte da vida Dos moradores de Balneário Camboriú Preocupados com essa realidade É que assumimos um compromisso De levar mais segurança Aos quatro cantos da cidade Vamos instalar bases móveis Da guarda municipal Em todos os bairros Melhorar a iluminação pública E aumentar o número De câmeras de vídeo monitoramento Inclusive Integrando em um mesmo centro De controle As câmeras privadas Instaladas pela cidade O restaurante Chefe Caipira Tem o compromisso Em servir o melhor Da culinária goiana e mineira Oferecemos serviços por quilo Com uma variedade incrível Que já é um sucesso Venha já saborear Essas delícias Tudo feito com um toque especial Que você só encontra aqui E tem mais Cliente fiel Tem almoço grátis Isso mesmo Venha e comece A ganhar você também Chefe Caipira Rua 2500 Número 558 Entre a Terceira Avenida E Brasil Vote nos candidatos Da nossa coligação Por mais saúde Por mais segurança Por mais educação integral Vote Gaúcho da Central 12777 Conto com seu apoio Peço licença Para entrar no seu lar E pedir o seu voto Trabalho na ONG Reciclando Vida Com Jovens E meu número é 36005 Papelaria Cor-de-Rosa Recarga de cartuchos E tôners Com ótimos preços Cartuchos originais Para impressoras De várias marcas Periféricos Para computadores Venda e assistência técnica Em impressoras E toda linha Para escritório Venha fazer uma visita Papelaria Cor-de-Rosa A melhor e mais completa Papelaria da cidade Em dois endereços Quarta Avenida Esquina com Rua 500 E Terceira Avenida Esquina com a Rua 910 Aproveite as baixas temperaturas Para realizar a higienização Do seu ar condicionado O aparelho acumula Fungos e bactérias E pode agravar problemas respiratórios Ligue na GS Climatização 2125-8772 9650-5898 Marca uma visita Para uma revisão geral Em seu ar condicionado E deixe pronto Para o próximo verão Montebeller Casa de Café Há mais de 35 anos No mercado Ao longo desse tempo Desenvolveu Um mix de produtos Com sabores incomparáveis Além das delícias tradicionais Bife de sopas E café colonial Tudo isso aliado A um excelente atendimento E ótima localização Venha você também Montebeller Casa de Café Bem pertinho de você Avenida do Estado 3388 E Avenida Brasil 1860 Meu amigo Minha amiga De Balneário Camboriú Quero dizer Que é com uma alegria enorme Que os tucanos De todo o Brasil Estão ao lado De Leonel Pavan Não apenas Para vencer as eleições Porque vocês farão Com que ele vence as eleições Mas para ajudá-lo Depois em Brasília Para que os investimentos Cheguem nessa cidade Extraordinária Pavan Conte conosco Vença as eleições E faça Uma administração Ainda melhor Daquelas que você já fez No passado Olá, olá Agora nós vamos falar Sobre uma receita Deliciosa Da Jayce Santos Ela que de vez em quando Aparece aqui Pelo Muito Mais E nos traz Essas delícias E hoje ela traz Uma receita De uma Banoff Esperta Roda aí Oi gente Eu estou aqui Na minha cozinha De novo Na minha casa Quero te receber Com muito carinho Para a gente fazer Uma torta Banoff Um pouquinho diferente Me pediram muito Essa receita Lá na minha fanpage Minhas alunas queridas Que eu quero dar Um beijão para elas E eu resolvi fazer Uma versão diferente Aqui da minha Banoff Não tão gordinha Tá? Então eu quero mostrar Aqui os ingredientes Vamos ver Então para a Banoff A gente vai precisar De uma forminha De fundo removível Um creme de leite fresco Que vira um chantilly A gente está usando aqui O da Lack Free Eu não quero falar das marcas Mas sou obrigada a falar Porque a gente selecionou Os ingredientes aqui especiais Então esse aqui É para dietas com restrições A lactose Ele vira um chantilly maravilhoso Não precisa adicionar açúcar Fica muito bom Tem que estar geladinho Para bater na batedeira Tá? O leite condensado Eu prefiro uma marca maravilhosa Eu nem vou dizer que marca Que é essa daqui Ninguém sabe Tem que ser na latinha Porque a gente vai cozinhar Essa latinha na panela de pressão Cobre com água Quando a panela começar A pegar pressão Você coloca o fogo médio E deixa cozinhar Por 45 minutos Tá? Tira o rótulozinho dela Tem que ser latinha Caixinha de papel Eu não aconselho fazer Uma manteiguinha De qualidade Que eu não vou dizer a marca também Mas qualquer uma já dá A gente vai usar a manteiga derretida Só para hidratar A nossa bolacha Que é mais ela integral Olha só que legal Para quem não sabia Tem biscoito mais ela integral sim Uma canelinha né Que com banana É um casamento perfeito Canela em pó E banana que eu prefiro a branca Tá? A caturra eu acho Ela é muito doce E muito molinguinha assim Para fazer a nossa torta banoffee Eu acho que a banana branca Fica melhor Vamos fazer? Eu já derreti aqui A minha manteiguinha Tá? Agora eu vou colocar Minha bolacha no liquidificador E vou triturar Até virar um pozinho bem fino Música Vou colocar bem a minha manteiguinha Com a minha farinha de bolacha integral Até ela ficar bem homogênea Tá? Bem umbedecida Aí a gente vai colocar na forma E a gente coloca para pré-assar Em 160 graus Até ficar bem sequinha Bem crocante Tá? Só essa base O resto é tudo feito A montagem e geladeira Música Música Gente, o creme de leite fresco Quando a gente bate Ele demora para virar a chandelinha um pouquinho Mas quando ele vira a chandelinha Ele vira muito rápido Então você tem que cuidar Para não passar do ponto Porque ele pode amanteigar E você pode perder O seu creme de leite fresco Tá? Então ele virou esse pontinho aqui Esse ponto firme Esse bico firme É porque ele já está bom Agora que a minha massinha já está assada Bem douradinha Bem crocante Eu já deixei esfriar na geladeira A gente vai fazer a montagem Então ainda na forma Eu vou colocar uma parte De leite condensado Cozido Nosso doce de leite A gente vai colocar as bananas E vai finalizar com o creme de leite batido E a gente vai salpicar uma canelinha E a gente vai dar uma canção Gente, nós vamos para um breve intervalo, é rapidinho. E no próximo bloco, uma entrevista com uma psicóloga falando sobre depressão na infância e na adolescência. Eu volto já já. Estamos construindo o nosso tão sonhado centro de eventos, promessa e discurso de muitos políticos que hoje embatem aí na sua porta. Mas vamos esclarecer a verdade. Essa obra tem a participação do governo federal, estadual e da nossa cidade, que nessa administração teve a competência para aportar 47 milhões do nosso orçamento e assim tirá-lo do papel, assinando o contrato em agosto de 2013. Hoje ele está aí. Já de prefeita. J.S. Fast Food. À noite, mega lanches. Dogão prensado, torradão, jantas à la carte e porções diversas. Receba o cardápio e faça o pedido pelo WhatsApp. 99014986. Teleentrega para Balneário Camboriú e Camboriú. JS Fast Food. Pediu, tá na mão. Olá, minha gente. Estou aqui para convidar a todos vocês para economizar de verdade no Super Econômico. Todo dia é dia de economizar de verdade. Aqui você encontra muitas variedades, grandes marcas e ótimos preços. Sexta-feira é dia de comprar frutas e verduras fresquinhas no Super Econômico. No açougue sempre tem muitas ofertas e ótima qualidade. Venha para o Super Econômico você também. Eu faço minhas compras aqui. A Clínica Lipolaser traz um novo conceito de clínica. Com a proposta de inovação em aparelhos de alta tecnologia e combinações de técnicas invasivas e não invasivas aprovadas pela Anvisa e FDA, Medicina Preventiva e Qualidade de Vida. Ambiente confortável com salas individuais, climatizadas, equipe qualificada para proporcionar atendimento de alto padrão. Lipolaser Clínica Médica. Rua 600, número 349, Sala 4. Estúdio de Dança Adriana Alcântara. Há 20 anos formando bailarinos e inspirando gerações. Quer aparecer, divulgar, melhorar sua imagem? Então está no caminho certo. Anuncie o seu produto ou serviço aqui na TV Litoral Panorama e tenha bons negócios. Não perca tempo. Entre em contato com o nosso departamento comercial pelo fone 3360-1101 ou acesse o site panorama.tv.br. Afinal de contas, quem não é visto, não é lembrado. Não é mesmo? Vote nos candidatos da nossa coligação. Olá, eu sou Chaves Júnior. Eu já faço e quero fazer ainda mais para o balneário. Num assunto tão importante quanto saúde, educação e segurança. Mobilidade urbana. Vote 40040 Chaves Júnior. Olá, sou a Anair Bocuda. Peço o seu voto. 4222. Pois meto a cara e não tenho medo. 4222. Obrigada. Voltando aqui no Muito Mais. Hoje, Ana Círico recebeu uma psicóloga para falar sobre depressão na infância e na adolescência. Roda aí. Oi, Ju. Boa tarde. Hoje a gente está recebendo aqui no nosso espaço a psicóloga, a doutora Amanda Freigang. E a gente está no mês de setembro amarelo. A gente já conversou algumas vezes aqui sobre a questão da prevenção ao suicídio. A gente sabe que muitos casos estão ligados também à depressão. Então, hoje a gente vai falar de um assunto bastante importante, muito delicado, que os pais responsáveis devem ficar bastante atentos. A depressão na infância e na adolescência. Estamos recebendo, então, a doutora Amanda. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Doutora Amanda, o que é a depressão infantil? Existe depressão infantil? É possível uma criança ter depressão? Sim, perfeito. Existe, né, esse estado depressivo, quando não percebido a tempo, pode evoluir, como tu falou, né, pra questão de um agravamento e até levando até o óbito, né, a cometer, tirar a própria vida, né, quando esse sofrimento não é escutado. Então, os pais, né, já que as crianças não se expressam da mesma forma como os adultos, então os pais são responsáveis também por perceber esses sinais, né. E a partir de qual que é a idade, doutora? Sim, ainda bebezinhos também sofrem, né, e é preciso escutar esse sofrimento, né. É, como a senhora falou, as crianças, elas se comunicam de uma forma diferente, nenhuma criança vai chegar de dois, três aninhos e de repente fala assim, mãe, eu estou deprimida, né. Então, quais são os sintomas de uma depressão na criança? Então, assim, a gente pode perceber, né, os pais ficarem atentos pra comportamentos, mudança de humor, comportamentos agressivos, uma involução na fase que está vivendo, né, por exemplo, já tirou a fralda, mas daí volta a querer usar a fralda, ou o bico, volta, né, essas regressões, que mais? Dificuldades na escola, né, na verdade, muito vem no consultório, decorrente, então, dos apontamentos que são feitos na escola, né, por alguma situação de dificuldade de aprendizagem também, né. Certo. É possível prevenir essa depressão infantil? Sim, é possível, né, através do tratamento, né, através dessa percepção aí dos pais, dessa atenção e de levar o quanto antes, né, quando perceber que tem alguma coisa que saiu um pouquinho ali daquilo que os pais conhecem, né, os filhos, assim, sabem, na maioria das vezes, quando alguma coisa está saindo ali fora do que o esperado, né. Então, não achar que é besteira, né, quando uma criança fala, ai, por culpa minha, ai, eu me sinto, questões na escola, assim, de, vamos dizer assim, de conflito entre alunos, não quero ir pra escola. A boa autoestima pode ser? Também. Também, na verdade, todos os sintomas podem se encaixar, né, porque a criança, também como o adulto, né, mas a criança, ela acaba fazendo sintoma no corpo dela, então pode ser, não falando, né, verbalmente, mas o corpo tá falando, então uma alergia, né. Ah, olha só que interessante. Uma amidalite, né, pode dizer algo além, né, disso que a gente normalmente conhece, né, como sendo apenas uma causa orgânica, mas na verdade não. Por detrás disso, pode ter outras questões emocionais que são importantes de estar atento. Doutora, além das questões emocionais, né, o que mais pode desencadear uma depressão nessa fase? Entendo que existem alguns fatores de risco, né, como, por exemplo, uma família mais desestruturada, no sentido de quando não tem o apoio do pai e da mãe, né, isso já, pra criança já é algo de superar, que pode ser um pouco difícil, na, vamos dizer assim, na escola, a situação quando muda de escola, quando nasce, isso também, claro, quando às vezes a criança tem vergonha de dizer em casa, pensando que o pai e a mãe podem, né, brigar, então ela vai guardando esse sentimento difícil, sim, ah, eles, né, zoaram, fizeram alguma brincadeira, mas também eu fui culpado e aí não consegue se expressar mentiras, né, vai tendo esse encobrimento aí dessas sensações de tristeza, né, então é importante. Quando nasce um irmãozinho também, né, enfim. Porque a gente tem essa questão, por exemplo, do bullying, né, a gente acha que, ah, porque a criança, às vezes, não tem maldade, tem, porque tem criança que é malvada, maldosa, né, faz de propósito, quer irritar de propósito, eu vejo muito isso em escolas, né, e a gente vê, é, quase que diariamente notícias, né, de um adolescente que se matou porque estava sofrendo bullying, né, de uma criança que se feriu, de repente, porque estava sofrendo bullying, e, embora muito se fale sobre bullying, às vezes eu acho que dentro das próprias escolas ainda é muito pouco, a gente não pode achar que tudo que uma criança faz é ingenuidade ou que não tem maldade, porque, na minha opinião, muitas vezes, tem. Não que a criança tenha noção da maldade, né, daquilo que ela esteja fazendo, mas ela faz porque é ruim pro outro, né, e assim, ó, como uma criança, a gente falou, ela não sabe dizer, aí o pai percebeu que tem alguma coisa diferente, alguma coisa que não tá certa, aí entra também dele levar essa criança pra um profissional que possa... Como é que é feita daí essa avaliação na criança? Então, só queria pegar, acho que é algo bem importante que você falou, essa agressividade ou a violência, né, o fato de não respeitar o outro, isso, infelizmente, está em todos os seres humanos, né, quando não é trabalhado, então não consegue ocupar esse espaço de respeito entre o outro e aquilo que é só seu, né, e, bom, a outra foi a questão de quando percebe, então, isso, né, de que forma, de que forma, então, pode ser levado a um profissional, né, nós temos a clínica, êxito psicoclínica, né, com profissionais que se dedicam ao espaço de saúde mental, né, então lá é feito, assim, uma avaliação num primeiro momento, existe uma conversa, entrevista com os pais, às vezes uma conversa também com os profissionais da escola, que a criança tá inserida, né, e depois, claro, né, tem o espaço pra escutar a criança, que não vai necessariamente deitar no divã e falar, né, como você disse, assim, estou depressivo por causa disso, mas, então, através dos jogos, da parte lúdica, ela vai mostrando os seus conflitos e é a partir dali, então, que é trabalhado possibilidades pra esse sofrimento não se tornar algo tão grave, né, que ela possa superar os sofrimentos, porque o sofrimento faz parte da vida de todo mundo, né. Ninguém tá livre, né, então, como você disse, às vezes o pai, né, perceba o seu filho, preste atenção nos detalhes, né, como você disse, os pais conhecem os filhos, né, sabe quando tem alguma coisa, não espere mais tempo, né, ah, eu acho que isso tá errado, isso não tá bacana, conversa na escola, pergunta pra minha professora, às vezes na correria do dia a dia, eu sei como é que é, a gente não tem tempo, larga na porta da escola, depois pega de volta, mas conversa, né, e leva pro psicólogo, não tenha medo, às vezes as pessoas têm um tabu por causa do psicólogo, não tenha medo, psicólogo é pra ajudar, né, pra ser seu amigo. Eu queria entrar um pouquinho com você pra gente encerrar na questão da depressão na adolescência também, né, a gente tava conversando antes um pouquinho, nessa questão hoje, principalmente por causa da tecnologia, por causa da internet, às vezes o adolescente passa o dia inteiro com o smartphone na mão, ou nas redes sociais, enfim, qual é a linha tênue da divisão disso, não, esse comportamento ainda tá normal, isso aqui já é preocupante, a gente precisa de uma ajuda profissional. Então, essa parte tecnológica, né, ela vem ocupando um espaço muito grande, né, pros adultos, adolescentes, e também pra muitas crianças, né. Eu acredito que o tempo, né, que é oferecido da internet, é tudo muito rápido, né, acontece tudo muito rápido, e o tempo da vida real é outro, o tempo de sentir uma tristeza é outro, não é de uma vez só, apertou e deu, foi, passou, né, quando, às vezes, algum familiar fala, ai pronto, já passou, por um já foi, mas às vezes não passou, às vezes precisa de um tempo de sentir aquilo. E na adolescência, é um período que tudo está sendo reformulado, assim, as questões do que eu estou fazendo aqui, qual será a minha... É uma fase difícil por si só. Ela, é, o adolescente tá, como a gente diz, tá em suspensão, assim, então, ele tá procurando reformular os seus apoios. Então, nesse momento, também é um momento de mais fragilidade, nesse sentido, né, quando não tem um acompanhamento, né, que ele também possa se expressar, né, não só virtualmente, porque o adolescente, ele vai muito buscar, justamente pela internet, às vezes, dados, informações, pra tentar resolver um problema, né, enquanto, por conta também, às vezes, ainda desse preconceito de achar que, pra que eu vou lá num psicólogo falar, ou enfim, eu não tenho tanto problema assim, né, às vezes, da família, não sou doido, mas, na verdade, é pra evitar com que isso aconteça, né, e evitar, né, o estágio máximo dessa tristeza, que seria o insuportável da tristeza, que é cometer o suicídio, né, então, pra isso não acontecer, é preciso falar da depressão, sim, das tristezas, né, e precisa dar um outro encaminhamento que seja mais leve e tranquilo. Até porque, né, assim, a gente tá, tem um problema no coração, procura um cardio, quer fazer um regime, uma reeducação alimentar, procura uma nutricionista, e a gente tem problemas, né, transtornos, enfim, na nossa mente, que também precisam ser resolvidos, né, e tá aí um psicólogo, um psicanalista, que ajuda a gente, né, a enfrentar, a clarear as nossas ideias, né, nesse mundo tão atribulado, de repente. Doutora, pra gente finalizar, eu queria que você, o que você pode passar de dicas, para os pais, professores, né, enfim, responsáveis nessa questão de depressão na infância e na adolescência? É, escutem, né, de verdade, assim, de coração, né, escutar o que a criança tá falando, né, às vezes a própria mãe em casa, nessa correria, né, tá ali fazendo, enfim, uma comida, alguma coisa, e a criança tá conversando ali do lado, aham, 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 e aí não tá, é, exatamente, então ali às vezes já tá dando sinais, né, indicativos de que a criança às vezes tá buscando realmente esse espaço, né, essa semana aconteceu uma situação que normalmente é difícil de acontecer, mas uma criança ainda pequena, por volta dos seis anos, né, ela foi no consultório e ela disse, eu preciso falar do que tá me incomodando, eu tenho um problema, eu sou uma criança que eu, eu sou muito irritado e eu preciso ter um remédio pra isso, né, e a mãe do lado, né, então assim, ele já sabia que tava indo ali pra falar de alguma coisa que tava incomodando, né, então assim, é coragem no sentido da mãe de vencer às vezes a barreira, né, porque parece que quando tá levando o filho pra fazer um tratamento, é como se ela tivesse assumindo um fracasso, a mãe ou do pai, né, de não ter dado conta, né, mas, então, por conta disso, quando o pai e a mãe tão levando uma criança, um adolescente pra fazer tratamento, é sim um momento delicado pelo fato de que é algo muito íntimo daquela família, né, daquela pessoinha que tá ali, né, que precisando ser compreendida pra conseguir levar a nossa vida, que nos tempos de hoje é realmente, a gente vive uma contemporaneidade que é uma loucura, né, de, em demasia, excesso de informação, excesso de atividades escolares, excesso de horários a cumprir no trabalho, então isso às vezes também causa um distanciamento da família com os seus filhos, né, então a minha dica é passem um tempo real de verdade com os seus filhos, de qualidade, escutem de verdade os filhos, né, brinquem, sentem no chão, conversem, né, e quando perceber que um daqueles sinais, assim, tão aparecendo e sozinho não tá dando conta de resolver, então procurem, sim, né, a clínica, né, procurem profissionais. Porque fazer de conta que não está acontecendo é pior, porque lá na frente o problema vai ser ainda maior, né? E pode não chegar tanto lá na frente também. Também tem isso, é. Doutora Amanda, muito obrigada pela sua participação. Ju, só antes da gente terminar, eu quero aproveitar, mandar um beijo pra doutora Silvana, Fregan, que também é um canalista, já esteve aqui algumas vezes com a gente, um beijo grande, então, e você não sai daí não, aqui no próximo bloco tem muito mais. Meu nome é Luiz Fernando Osal, professor Osal, estou candidato a prefeito em Balneário Camboriú. O meu número é 50. Nós não teremos muito tempo de TV nem de rádio, mas nós estaremos presentes em todos os debates. Venha nos conhecer, venha conhecer mais a nossa trajetória, das nossas ideias nas redes sociais. Muito obrigado. De frente para uma das mais belas praias de Santa Catarina e cercado por muito verde, esse é o restaurante Quarta Estação na Praia de Laranjeiras. Cardápio diversificado, carnes, risotos e massas com destaque para peixes e frutos do mar. Desfrute de cinco ambientes, sendo um climatizado, todos com vista permanente do mar e com um amplo estacionamento. Tradição e qualidade desde 1999. Restaurante Quarta Estação, o melhor das estações. Isso aqui podia ser mais calmo, né? Tipo, linha reta. Eu não vejo muito sentido nisso. A gente sobe e depois volta pro mesmo lugar. Pra que molhar as pessoas? Setembro é a última chance de pagar menos no Beto Carreiro. Uma oportunidade é assim, até quem não gosta de diversão vai aproveitar. Tchau, até amanhã. E o segundo dia é grátis. A Farmácia Mafra, filiada à Rede Master Pharma, no mercado há 50 anos. Conta com equipe qualificada para bem atendê-lo com farmacêuticos presentes em todo horário de funcionamento. Completa linha de perfumaria adulto e infantil. Fórmulas especiais e medicamentos de alto custo com descontos direto dos laboratórios. Teleentrega 3366-1086. Farmácia Mafra. Saúde de geração em geração. Se você procura os melhores elétrons do mundo, venha para o Espaço Gourmet Eletros Premium. Tenha na sua cozinha toda a praticidade, sofisticação e qualidade que uma ampla linha de elétrons pode proporcionar. Fornos e fogões das marcas mais renomadas do mercado. Refrigeradores modernos e funcionais que se adaptam a todos os tipos de cozinhas. Coifas exclusivas e inovadoras de diferentes estilos e tamanhos. Lava-louças, frigobares, adegas, cervejeiras e muito mais. Venha para o Espaço Gourmet Eletros Premium. Balneário é uma cidade linda que encanta todos que a visitam. Conhecida no Brasil e no mundo. Balneário de novas ideias que juntos vamos construir. Vai levar todo esse encanto a todos os seus moradores, em todos os bairros, nos 12 meses do ano. Vamos seguir sendo a capital catarinense do turismo. Mas seremos também a capital da qualidade de vida, da transparência e da inovação para todos o ano todo. E você já sabe onde comprar uma fruta, uma verdura fresquinha? Ou então aquele bolinho de chuva, ou um bolinho assim esperto, gostosinho, não sabe? Ou então almoçar durante a semana num lugar onde tem comida caseira e de qualidade. Não sabe? Então acompanhe o nosso recado. Quitanda da Barra Norte possui uma feira com produtos orgânicos super completa. Os produtos são fresquinhos e a feira acontece todos os dias. Ali você encontra os mais variados produtos sem glúten e sem lactose. E a padaria é uma delícia. Os produtos são caseiros e diversas opções que irão deixar seu café da tarde ainda mais gostoso. Já pensou em ligar e encomendar aquele bolinho de laranja? Ou então bolinhos de chuva? Ou a quitanda também oferece um ótimo espaço para você tomar aquele café gostoso e saboroso. E a quitanda faz um trabalho diferenciado. Eles cortam, se você quiser, eles podem entregar assim, o abacaxi já cortado em cubos. Olha que interessante. Se o cliente solicitar, eles fazem. E nem tem custo adicional por isso. Entregamos em Itajaí e em Camboriú todas as quartas-feiras e para Balneário Camboriú todos os dias da semana. Venha conhecer nossos produtos e levar para casa aquilo que você precisa com o melhor preço e atendimento para lá de especial. Lembrando que na quitanda da Barra Norte você pode almoçar num lugar gostoso, tranquilo e com uma comida maravilhosa, caseira, deliciosa, feita ali na hora. E a quitanda da Barra Norte, gente, fica ali na rua Miguel Mate, número 473, bairro Pioneiros, Balneário Camboriú. O telefone é 3360-0570. Olha, o programa já está acabando por aqui. Acabou, minha gente. Adorei a companhia de vocês. Hoje, quinta-feira, amanhã, sexta-feira, o que vamos ter aqui no programa? Vitrine com uma agenda recheada para o nosso final de semana. E também imagens, fotos e cliques de tudo o que rolou nas últimas festas, nos eventos que aconteceram durante a semana. E você pode entrar em contato com a nossa amiga Demar Robert para poder enviar release do seu evento, fotos, enfim, através desse contato que você encontra aqui embaixo. Ou através do e-mail muitomais, arroba panorama.tv.br. Quero agradecer o Jeff ali do Salão Jebotê e o Matheus que fizeram o meu cabelo. O Jeff fez o meu cabelo, todo cheio de ondas. Estão em ondas hoje aqui. E essa make maravilhosa ali do Matheus. Um beijo para todos os profissionais ali do Salão Jebotê, que sempre me atende muito bem. Sempre atende todos os clientes muito bem. E mandar um beijão especial para o meu amigo Luciano. Gente, beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Fui. Tchau, tchau. Programa muito mais. E aí E aí E aí E aí